Fizemos a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Foi eu te convidei Foi o Capatã Viaja é bom muitos dias Mas chega em Morofino Aonde nós passemos a noite No mar festado divino Domingos A festa estava tão boa Mas antes não tivesse O Chico foi variado Por um homem desconhecido Juntarei de conta goiada Acabou meu companheiro Acabou o sol da Rio Acabou o seu Chico Por um homem desconhecido Depois daquela tragédia Ninguém mais aborrecido Como todo mundo sabia Mãe Mãe